O Jair tem quatro filhos, todos gostam de fuzil, está faltando liberdade no horizonte do Brasil. Está faltando liberdade, está faltando liberdade de verdade no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou sofrer com o Jair. Ou acaba esse governo, ou ele acaba com o Brasil. Veja bem, ó brasileiro, o governo que está aí. No universo, entre as nações, ele envergonha nosso Brasil. O Jair é sem noção, e quem sofre é um bofão. Tragédia, assim nunca se viu. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou sofrer com o Jair. Ou acaba esse governo, ou ele acaba com o Brasil.